Música Hoje, a partir das 6 horas da tarde, na Praça Nishinomia, em frente ao aeroporto de Londrina, será realizada uma observação astronômica. O planeta Marte vai atingir a maior proximidade com a Terra em um período de 30 anos. Também será possível ver o eclipse total da Lua. Vários telescópios estarão montados para a observação dos astros. Na programação, o destaque para o Show da Física, com experimentos, palestras sobre astronomia e demonstração de robótica com os alunos do Colégio SESI de Cambé. O evento é uma realização do Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina, o GEDAL, e do Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina, da UEL. O 38º Festival Internacional de Música de Londrina termina neste domingo. Para marcar o encerramento, no Teatro Ouro Verde, será realizada uma das mais populares óperas do mundo, Carmen de Jorge Bizet. A programação completa do último final de semana do festival, com horários e valores de ingressos, está no site do evento. No domingo, a partir das 5 horas da tarde, tem o Festival Blues no Lago. O show vai reunir diferentes gerações de músicos londrinenses e diversas linguagens musicais. É uma festa de confraternização gratuita e aberta ao público, na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 673. O Festival Blues no Lago é realizado como parte da programação do 8º Festival Blues de Londrina, que vai começar no dia 1º de agosto. E no cine com o tour da UEL, está em catarse o filme Eu, Daniel Blake. O filme foi vencedor da Palma de Ouro em Cannes, em 2016. Daniel Blake não pode trabalhar por problemas de saúde, mas quando procurou apoio para obter benefícios, é barrado por um sistema burocrático. Ao longo de sua batalha, conhece Kate, mãe de duas crianças, que enfrenta uma situação semelhante. O filme ficará em catarse até o dia 1º de agosto. De quinta a sábado, o cine com tour tem exibições às 4 horas da tarde e 7 e meia da noite. Os ingressos custam 12 reais. Estudantes, servidores públicos e aposentados pagam meia entrada. O cine com o tour da UEL fica na Avenida Tiradentes, nº 1241. Onde está ela, não tem mais nada. Onde está a sábado, você perdeu o seu respeito, você está bem. Onde está a sábado, você está bem. Obrigado.